5 fatos literários sobre mim Oi, oi gente! O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho Eu vou falar 5 fatos literários sobre mim Essa tag é bem assim antiga, mas eu quis resgatar porque eu achei ela super divertida Número 1 Eu não me lembro o primeiro livro que eu li Mas eu lembro a primeira vez em que eu li alguma coisa E eu lembro que eu tinha uns 7 anos e foi muito divertido, foi muito bom Eu fiquei super feliz que eu aprendi a ler, então eu quis ler tudo Bula, de remédio, tudo Tudo que via pela frente eu queria ler, só pra mostrar que eu sabia ler 2 Não abandono nenhum livro Vou até o final mesmo odiando Gente, eu já fui de abandonar livro, me arrependo até hoje Porque eu queria muito saber o que acontecia com a história Então, hoje eu não abandono Eu posso dar um tempo, assim, de um dia Mas eu volto a ler pra terminar Eu, assim, me sacrifico muito Às vezes a história tá péssima Mas eu quero muito saber o que acontece pra me dar Para dar o veredito final, pra falar a verdade, né? 3 Eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo Eu já tentei Mas se eu foco numa história, eu quero saber o que acontece naquela história do começo ao fim Eu quero ter essa afinidade com os personagens, conhecendo cada um Me deliciando com a história, então eu não consigo ler dois, três livros Já tentei Admiro muito quem consegue, mas eu de jeito nenhum 4 Eu odeio spoiler Odeio Odeio quando alguém me conta o que acontece no livro Quem... Coisas assim, tão básicas Eu odeio Eu não gosto Então, assim, nos vídeos aqui do canal eu evito muito dar spoiler pra vocês Evito muito dar coisas, assim, que podem influenciar na sua história No que você vai achar E, assim, gente Não conta spoiler pra mim, por favor Não fala nada Eu gosto de ter aquela... Aquela alegria de ler pela primeira vez De me surpreender E sentir aquela emoção, né? De descoberta 5 Eu leio um livro antes de assistir um filme Se eu sei que vai ter um filme daquele livro Ou se vai ter uma série, alguma coisa Eu prefiro ler primeiro Porque, às vezes, o livro tem muito mais história Tem muito mais detalhes Eu gosto de fazer comparações Eu sou dessas Sim Nesse filme não tem, Pelé Claro que não Então, esses foram os 5 fatos literários sobre mim Claro que tem muito mais Mas eu gostaria de só colocar os básicos, né? E você? Quais são os 5 fatos literários que tem sobre você? O que você gosta? O que você não gosta? Você, por acaso, tem um crush literário? Já conheci muitos que responderam essa tag E disseram que tem Se você tem, então comenta aqui nos comentários Alguma coisa, assim, que você se identificou Ou que você faz Ó, espero que vocês tenham gostado Um super beijo Não se esquece de se inscrever no canal Tchau 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 Tchau